Olá, aqui é o Matheus Portugal. Eu vou ensinar como a gente pode fazer uma seringa para a gente colocar cola em lugar que não dá para colocar. Então aqui o cavalete soltou e aí a gente tem que colar aqui a lâmina de madeira, não é o ideal, mas a gente precisa colocar a cola por baixo. Então com uma seringa normal e uma agulha dá para a gente fazer, mas tem um jeito mais fácil com uma agulha de plástico. Vou ensinar a fazer. Ok, aqui eu tenho cola também, que a gente vai fazer essa colagem. Então a gente tira a nossa seringa. Às vezes acontece isso, né? A gente pode ver ali, ficou engastalhado lá dentro. Mas a gente consegue tirar. Aqui ela ficou muito tempo com cola. Beleza, vamos lá ensinar. Então aqui, eu preciso de uma seringa, uma tesoura, é um canudinho de plástico. Pode ser pequeno, a gente tem que ver o tamanho que cabe aqui na tampa, né? Esse aqui não cabe, mas eu vou fazer caber. E fita crepe. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer um pequeno corte na ponta do canudinho. O pessoal precisa de um pouquinho, o suficiente para encaixar e a gente conseguir puxar a seringa. Beleza, foi o suficiente. Eu preciso de prender isso daqui com fita crepe. Não precisa de muita fita crepe, pode ser interessante uma quantidade razoável. Eu estou só com um pedacinho. E aí, ó, eu posso colocar muita cola, né? Mas não é interessante que ele fique tão comprido assim. Porque eu não vou precisar dessa quantidade. E vai entrar. Aí eu vou fazer o corte no canudo, eu faço ele em diagonal. Esse tamanho aqui é o suficiente para o que eu vou precisar. Se eu achar que não está legal e tudo mais, a gente tira o canudo e coloca outro canudo. Agora eu vou montar a minha seringa. Mas antes disso, essa cola que está aí dentro, ela não está muito velha, então dá para usar ainda. E a gente vai encher a nossa seringa com cola. Ok, gente. Aqui eu já coloquei a cola lá dentro. É só a gente empurrar e está resolvido. Está funcionando. Agora vamos ver ela em ação, né? Vou colocá-la por debaixo aqui dessa lâmina e vou apertar com a seringa. Olha só até onde que eu consigo ir. Lá na frente. Porque ali está faltando cola. Aqui já não está tão levantado. Mas a cola já saiu. A gente pode ver, eu estou apertando aqui, ela está saindo para fora. mas para a gente colar isso aqui, a gente precisa de um grampo. Então, para isso, uma sacola plástica pode ser bem-vinda. A gente vai colocar a sacola por cima e vai colocar o grampo. Nesse caso aqui, eu tenho um grampo interno que vai prender por cá. Mas a gente pode prender isso com peso. Ok? Esse aqui é o nosso grampo. E a gente pode fazer ele também, né? De madeira e tal. Então aqui, eu já arrumei uma madeira que vai dar a medida. Já coloquei a cola. Já preparei uma sacola plástica. A gente vai fazer isso porque o plástico, a cola não gruda direito. Você consegue soltar. Agora a gente vai colocar os grampos lá dentro. Esse grampo, ele é feito para colar com a valete. Não vai dar certo. Aqui eu vou colocar três. Às vezes é mais interessante colocar o do meio primeiro. Coloquei o da ponta, mas fica mais fácil de colocar também. Está bem firme. Vamos colocar o último. Às vezes o grampo, aqui, ele não dá a medida. Então, eu vou pegar um toquinho. Qualquer madeira, né? Só para dar a medida. E olha só, esse toco que eu peguei aqui, ele é comprido o suficiente. Eu vou até soltar um pouco o do meio. Então, aqui, eu preferi o cianocrilato, né? Como a Super Bonder, tem da Tec Bond, a uma Super, enfim, outras marcas aí. E aqui, eu preferi usar a cianocrilato. Isso aqui é o suficiente. Meu cavalete está extremamente firme, né? Eu estou puxando aqui, o tampo está levantando. Então, a gente resolveu esse problema. Beleza? É claro, isso aqui é um violão de nylon, é mais fácil isso. Mas, mesmo em violão de aço, isso é o suficiente. mas você tem que colocar um grampo. Não basta só colar, com cola, e vai dar tudo certo. Além de que você tem que limpar a área antes de colar. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal, deixe um like, compartilhe nas redes sociais aí, e conheça o nosso trabalho aqui na Portugales Instrumentos Musicais. Uma saudação do mundo da música e da literia. Até mais!